Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas braças Peço que regresses Que me voltas a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Pousas voltar a prender Meu bem, ouve as minhas braças Peço que regresses Que me voltas a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Posas voltar a prender Se o teu coração não quiser ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Eu sei que não se ama Eu sei que não se ama